O presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre o acesso dos brasileiros à vacina contra o coronavírus. Pelas redes sociais, Bolsonaro reafirmou que o governo vai oferecer vacina contra o vírus a todos de forma gratuita e não obrigatória. Segundo o presidente, isso vai ocorrer assim que uma vacina receber a certificação da Anvisa. Bolsonaro disse ainda que o Ministério da Economia garantiu que não vão faltar recursos para que todos sejam atendidos. Segundo o presidente, os Ministérios da Saúde e da Economia estão de mãos dadas pela vida.